Epicteto diz, e nenhum homem é livre se não for mestre de si mesmo. Epicteto foi um proeminente filósofo estoico cuja vida e ensinamentos exemplificaram a resiliência, o autodomínio e a busca pela liberdade interior. Nascido na escravidão, Epicteto superou suas circunstâncias desafiadoras para se tornar um filósofo e professor reverenciado, deixando um legado duradouro através de suas obras e ideias filosóficas. A jornada de Epicteto da escravidão ao domínio é uma prova do poder transformador da filosofia. Ele pertencia a um romano rico chamado Epafrodito, que reconheceu o potencial intelectual de Epicteto e permitiu-lhe estudar filosofia sob a tutela de Musunius Rufus, outro filósofo estoico. A educação e a exposição de Epicteto aos ensinamentos estoicos despertaram uma paixão pela filosofia e pelo desenvolvimento pessoal. Ao obter a liberdade, Epicteto fundou uma escola de filosofia em Roma, onde ensinou sua própria versão do estoicismo. O estoicismo é uma escola de filosofia que enfatiza a virtude, a autodisciplina, a racionalidade e a busca pelo florescimento e pela realização por meio do desenvolvimento do caráter. Segundo Epicteto, a verdadeira liberdade não consiste apenas em poder fazer o que quisermos. A verdadeira liberdade consiste em assumir o controle de nossos próprios pensamentos e sentimentos. Ele acreditava que a verdadeira liberdade surge quando não confiamos em coisas como o nosso sucesso, quanto dinheiro temos ou o que as outras pessoas pensam de nós. Em vez disso, é como nos libertarmos do apego excessivo a essas coisas externas. Epicteto disse que este tipo de liberdade interior é o tipo de liberdade mais importante, ainda mais importante do que apenas ser livre de forma legal ou externa. Neste vídeo, nos aprofundamos em quatro princípios essenciais extraídos dos ensinamentos de Epicteto que nos guiam no cultivo da liberdade interior e no desenvolvimento da independência de circunstâncias e julgamentos externos. 1. Liberte sua mente Epicteto disse uma vez, faça o melhor uso do que está em seu poder e aceite o resto conforme acontece. Epicteto, que suportou a escravidão, enfatiza que a verdadeira liberdade decorre do poder de nossas mentes. Ele apresenta esse conceito em sua obra ou em Chiridion, diferenciando habilmente entre coisas que podemos controlar e aquelas que estão além do nosso alcance. Segundo Epicteto, a infelicidade surge quando nos sentimos presos pelas circunstâncias e não conseguimos nos libertar. Para evitar isso, ele sugere olhar a vida de uma perspectiva diferente. Ele diz que todas as situações podem ser divididas em dois grupos, as coisas que podemos influenciar e as que não podemos. As coisas que não podemos influenciar incluem eventos, situações, o que os outros pensam, até mesmo o nosso corpo. Mas Epicteto acredita que a única área que podemos realmente controlar é o nosso mundo interior, os nossos pensamentos, crenças, atitudes, desejos e escolhas. Existem inúmeras coisas que não podemos controlar e que, no entanto, nos afetam. Por isso Epicteto enfatiza que o nosso verdadeiro poder reside na forma como reagimos aos acontecimentos externos, em vez de tentarmos controlar esses próprios acontecimentos. Por exemplo, você não pode controlar a atitude do seu chefe no trabalho, mas isso não deve afetar o quanto você trabalha. Ao valorizar o seu esforço honesto, as situações externas não afetarão a sua determinação. Epicteto nos alerta para não confiarmos demais em coisas fora do nosso controle para decidir como agimos. Fazer isso pode tirar a nossa verdadeira liberdade e impedir-nos de fazer escolhas por conta própria. Em resumo, Epicteto está dizendo que a verdadeira independência vem de olharmos para dentro de nós mesmos e usarmos nossas mentes para nos guiar, não importa o que esteja acontecendo lá fora. Este tipo de liberdade ajuda-nos a manter a calma e a fazer as nossas próprias escolhas, mesmo quando o mundo à nossa volta continua a mudar. 2. Treine seus hábitos nas palavras de Epicteto, de na realidade, nada é agradável ou desagradável por natureza, mas todas as coisas se tornam assim através do hábito. À primeira vista, a ideia de hábitos ligados à liberdade real pode parecer estranha. Os hábitos muitas vezes parecem rotinas repetitivas que drenam o significado da vida. Até o grande romancista francês Marcel Proust observou que os hábitos podem esconder de nós a riqueza do mundo. Ele sugeriu como os hábitos podem nos prender a uma existência monótona. Mas quando se trata dos estoicos, as coisas tomam um rumo diferente. Epicteto via os hábitos sob uma luz completamente oposta. Ele via os hábitos como algo poderoso que molda a forma como nos relacionamos com o mundo e com nós mesmos. Ele comparou isso a aprender a andar ou correr. Ao fazer essas ações repetidamente, ficamos melhores nelas. Da mesma forma, se você quer ser bom em alguma coisa, crie o hábito. E se quiser evitar algo, substitua por um hábito diferente. Este princípio se estende também aos nossos pensamentos e emoções. Se você deixar a raiva assumir o controle, você não apenas experimentará essa emoção negativa, mas também tornará isso um hábito. Por outro lado, se praticarmos responder com calma e racionalmente a situações desafiadoras, criamos o hábito de autocontrole emocional. Este hábito torna-se fundamental para alcançar a liberdade interior, permitindo-nos desligar-nos dos impulsos emocionais imediatos e fazer escolhas mais deliberadas. Desenvolver bons hábitos não envolve apenas fazer coisas, significa combinar nossas ações com o que realmente acreditamos e valorizamos. Isso nos faz sentir muito bem por dentro e nos ajuda a encontrar o verdadeiro caminho para a liberdade. As ideias sábias dos estoicos vêm de uma antiga ideia grega chamada arete, que trata de ser realmente bom no que é importante. Epicteto acreditava que a verdadeira liberdade surge quando praticamos qualidades importantes como sabedoria, coragem, justiça e autocontrole. Quando você sempre faz coisas que mostram essas qualidades, você se sente equilibrado e calmo por dentro. É como viver exatamente como você acredita em seu coração. Simplificando, compreender a maneira correta de viver não é suficiente apenas através da contemplação e você deve colocá-la em prática. Integrar o cultivo da liberdade interior em sua vida cotidiana é essencial. A liberdade e a racionalidade não são concedidas a você automaticamente, ou são habilidades que você aprimora por meio de prática dedicada. Em essência, você deve refinar ativamente suas habilidades inatas, pois elas não se manifestarão magicamente sem o seu esforço pessoal. Vamos usar um exemplo simples. Imagine que você muitas vezes tem dificuldade para reagir com calma às coisas que acontecem todos os dias. O conselho estoico é passar algum tempo tranquilo no final do dia. Durante esse período, pense nos acontecimentos importantes que aconteceram naquele dia e em como você reagiu a eles. Tente ver se o seu comportamento corresponde aos seus valores. Considere quais lições você pode aprender com esses eventos e escreva seus pensamentos. Se você costuma achar difícil controlar suas emoções e ficar chateado facilmente, você pode criar o hábito de fazer uma pausa depois que algo o incomoda. Pense na situação antes de reagir. Continue fazendo isso e você se tornará melhor em fazer boas escolhas, gerenciar seus desejos e lidar com as pessoas. Por exemplo, imagine que um colega faz um comentário rude no trabalho. Em vez de ficar com raiva imediatamente, reserve um momento para recuar. Pergunte a si mesmo por que o comentário incomodou. Vale a pena ficar chateado? Talvez o comentário do seu colega não tenha sido sobre você. Eles podem estar tendo um dia difícil. Ficar com raiva não vai melhorar as coisas. Depois de pensar um pouco, você poderá abordar seu colega com calma. Você pode dizer, percebi seu comentário antes e isso me deixou desconfortável. Podemos conversar sobre isso? Ao fazer isso regularmente, você começará a mudar a forma como reage. Você ficará melhor em lidar com seus sentimentos e tomar boas decisões. Epicteto acredita que a verdadeira liberdade vem de mudar a si mesmo. Você pode controlar seus pensamentos e seu modo de vida. Mesmo que você não possa controlar os acontecimentos externos, você pode mudar o seu eu interior e alcançar a verdadeira liberdade através desta transformação. 3. Controle seus desejos de acordo com Epicteto. A liberdade não é obtida pelo pleno gozo do que é desejado, mas pelo controle do desejo. Epicteto acreditava que a verdadeira liberdade vai além de meras posses ou status externos, ela reside no poder de nossas mentes para governar sobre nossos desejos físicos e pertences materiais. Alguém que possui livre arbítrio, independentemente de suas circunstâncias externas, não pode ser considerado um escravo. Por outro lado, mesmo alguém que é legalmente livre pode ser escravizado pelos seus desejos e paixões interiores. Epicteto viu esta dualidade tanto no nosso corpo como nas nossas mentes e eles podem ser livres ou aprisionados. Ele alertou contra vontades e vontades excessivas, que ele via como correntes que prendem o nosso eu interior. Correr constantemente atrás de bens materiais ou buscar a aprovação de outras pessoas pode levar a perder de vista o que realmente importa, tornando-nos assim cativos de nossos próprios desejos. Epicteto defendeu uma abordagem diferente e abraçar um estilo de vida frugal, concentrando-se no que é essencial e abandonando desejos desnecessários. Ao simplificar os nossos desejos e viver dentro dos nossos meios, poderíamos libertar-nos da busca incansável pela riqueza material e encontrar contentamento no presente. Considere este cenário, imagine ter muito dinheiro, uma casa enorme e todos os gadgets mais recentes, e você se sentiria verdadeiramente livre? Epicteto argumentaria que mesmo com todas essas coisas externas, a verdadeira liberdade pode lhe escapar se você estiver sempre ansioso por perdê-las ou se desejar constantemente mais. Em vez disso, ele sugeriu um caminho diferente e um caminho de simplicidade e moderação. Ao simplificar os nossos desejos e não perseguir constantemente mais, podemos experimentar um tipo único de liberdade. É um sentimento de contentamento que vem de reconhecer que você tem tudo o que precisa e de não ser escravizado por desejos desnecessários. Para ilustrar esta ideia, vamos conhecer dois amigos, Alex e Sam. Alex está sempre em busca dos mais novos brinquedos, gadgets e roupas. Eles dedicam muito tempo e energia para adquirir essas coisas. Pelo contrário, Sam encontra felicidade nas simples alegrias da vida. Eles valorizam o tempo que passam com os amigos, lendo e fazendo caminhadas tranquilas. Sam não se sente obrigado a adquirir constantemente novos bens. Com o passar do tempo, Alex começa a se sentir estressado e sobrecarregado. A pressão para manter o seu estilo de vida luxuoso e acumular mais torna-se um fardo. Em contraste, Sam sente uma sensação de liberdade. Eles não estão presos à necessidade do que há de melhor e mais recente. Sua vida simples e significativa lhes traz contentamento. Epicteto salientaria que Sam está experimentando uma liberdade genuína. Ao simplificar seus desejos e não cair na armadilha dos desejos excessivos, Sam encontrou paz interior e independência das preocupações materiais. Em essência, Epicteto nos ensina que a verdadeira liberdade não consiste em acumular bens ou lutar pelo reconhecimento social. Trata-se de encontrar felicidade e contentamento dentro de nós mesmos, vivendo uma vida equilibrada. Nesta citação, Epicteto afirma a inseparabilidade do nosso estado de felicidade com a aceitação do nosso destino, deixando as coisas irem e virem. Além disso, esta aceitação é a pedra angular do nosso caminho para a liberdade. Em apoio a esta tese paradoxal, Epicteto disse certa vez, o senhor de um homem é aquele que é capaz de conferir ou remover tudo o que esse homem procura ou evita. Quem quer que seja livre, não deseje nada, não recuse nada que dependa dos outros, caso contrário, ele deve necessariamente ser um escravo. Como falamos antes, a vida tem muitos aspectos que não podemos mudar ou controlar. Quando investimos tempo e esforço para mudá-los, geralmente isso não funciona e acabamos nos sentindo frustrados. Mas não é uma boa ideia desistir da vida e deixar de se importar só por causa dessas coisas. Algumas pessoas pensam assim, como um poeta chamado Irish Reine. Ele disse, em dormir é bom, mas a morte é ainda melhor. Na verdade, a melhor coisa seria se nunca tivéssemos nascido. Por outro lado, os estoicos têm um ponto de vista muito diferente. É claro que você não pode escapar dessa cadeia do destino, mas a luta só pode causar sofrimento. No entanto, você pode reorientar sua perspectiva sobre esse fluxo de eventos e reorganizar sua resposta interna a ele. Se você não pode mudar o seu destino, você pode tentar abraçá-lo. Este estado de mudança de perspectiva sobre o destino é expresso na frase latina amor fati, ou literalmente o amor do destino. Os estoicos veem o destino como uma lei universal inteligente e proposital, abraçando-o através da compreensão e não do esforço. Eles acreditam que todos, divinos ou humanos, estão sujeitos a esta lei, que é sábia e ordenada, não aleatória. Ao contrário de sacrificar a felicidade e a liberdade ao destino, os estoicos encontram ambas dentro dele, conectando-se ao conhecimento e compreendendo a lógica do universo. Esta conexão leva à libertação autêntica, revelando que um estado mental consciente traz profunda liberdade, mesmo dentro de uma ordem cósmica pré-determinada. No mundo de hoje, pode parecer estranho pensar que aceitar o destino pode libertá-lo. Muitas pessoas não querem aceitar as coisas, eles esperam por coisas melhores. Muitas vezes nos sentimos ansiosos e pensamos que o mundo é injusto. Isso nos faz focar tanto em nossas próprias preocupações que elas se tornam a única coisa que vemos. É como se nos tornássemos escravos da nossa própria ansiedade. De acordo com o estoicismo, se você puder ver suas dificuldades como boas lições, isso pode ajudá-lo a se tornar calmo e sábio. Imagine que você perdeu o emprego e isso deixou angustiado e deprimido, você poderia se afundar na infelicidade ou ver isso como uma chance de repensar sua carreira e sua vida. Talvez haja algo que você sempre quis fazer, mas não conseguiu por causa desse trabalho. Os estoicos também sugerem manter um diário onde você se pergunte o que posso aprender com esses eventos. Isso pode ajudá-lo a ver o destino como seu professor, não como seu inimigo. Agora vamos imaginar que você não perdeu o emprego, mas ficou preso nele, apesar de odiá-lo. Você pode continuar se sentindo frustrado e deixar o ódio controlá-lo, ou pode aprender com isso. Talvez você encontre novas habilidades ou amigos nesse trabalho. Resumindo, os estoicos nos ensinam a amar o destino, aprender com cada experiência e manter a calma mesmo quando as coisas dão errado. Isso pode nos libertar da ansiedade e nos tornar mais sábios e felizes. Se você gostou deste vídeo, não deixe de conferir nossa playlist completa de filosofias para a vida e para mais vídeos para ajudá-lo a encontrar o sucesso e a felicidade usando a bela sabedoria filosófica. Não se esqueça de se inscrever. Muito obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.